Música Eu estou feliz, feliz, super feliz Oi, estou assim, bem... Ai, não é, não... Ai, lá mais você está querendo parecer quinceaneira Não, é que estou feliz E eu tenho esse pantalonzinho aí É de um detalhado É assim, eu o pintei E aí uns bordaditos aqui Que o Maestro Gerardo me... E seu obsequio com muito carinho Me abordou também E você pode fazer o mesmo Quando você sabe pintar Você pinta tela, sua sábana, seus trapos de cozinha Sua rua de banho É assim, você não tem limites Pode pintar seu pantalão E pode pintar quadros também Cambia a pintura Mas se você já sabe pintar Vai criando suas técnicas E vai expandindo Você pode pintar quadros também Chalinas, o que seja Eu fiquei muito feliz com esse quadro aqui E agora vamos começar em la bolsa E depois vamos para os jogos de banho Vamos lá Sim, mira Vamos pintar a amapula Eu vou começar explicando Desde, 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 parte por parte Pedacito por pedacito Para que você sepa pintar sua amapula Sem nenhum problema Temos aqui uma amapula com três pétalos Uno, dois, três Eu vou dividir cada pétalo em la mitad Em la mitad, em la mitad Para que você possa se organizar melhor E dar a forma à amapula E aqui temos também Esta partecita que eu abro do coraçãozinho Também dividimos em la mitad Tomo a pintura Com o pincel inclinado De um solo lado do pincel E a pintura vai estar sempre Arriba e um pouquinho antes do desenho Arriba e um pouquinho antes Mira Eu pressiono no centro Donde eu dividi Em la mitad E hago redondito Para um lado Em la mitad Redondito Para o outro lado E vou ralando La pintura Levemente Curvadito Hacia El centro De la amapula Em la mitad Um poquito antes Del desenho De eu pressiono Hago levemente Uma curvita E vou Em la mitad Redondito Para o outro lado Em la mitad Redondito Para um lado Em la mitad Redondito Para o outro lado Não se olvide Que para esta técnica Devemos derrar O excesso de pintura No tallar muito Porque estamos usando La pintura Metálica Naranja Tornasol Tomo outra vez La pintura O que de você Vamos fazer acá Comitas 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 Hasta la mitad E doi unas Raladitas Ahorita Vengo Del outro lado Comitas 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 E doi Também Unas Raladitas Trabajamos Trabajamos Primeiro La boquita De la Amapola A hora A hora De eu Hago Una Curvita Acá Formo El Pecito De la Amapola E por último Vamos A los Pétalos El Pincel Bien Cargado De pintura Um Poquito Antes Del Desenho Mira De eu Vou Acendo Comas De Arriba Hacia Abajo Mira Comas Pressiono Ralo E termino Con El Pincel En El Aire Também Terminei Con El Pincel En El Aire E Despo De O Conecto Acá Junto Para Que Quede Apoiada En El Pecito Del Outro Lado Vou Hacer Lo Mismo Excesso De Pintura Comas De Arriba Hacia Abajo Voy Voy Pressionando Poner Um Poquito Más De Pintura E Junto Para Estar Apoiada En El Pecito Este Pétalo Este Pétalo Igualito Este Mira Vamos Ver Como En La Metade Redondo Para Um Lado Unas Raladitas En La Mitade Redondo Para Outro Lado Sim Aqui Tenemos La Base De La Amapola Después Podemos Iluminar E Oscurecer Vamos Ahorita Para El Boton Zito Mira Como La Maestra Hace Este Boton Acá Tenemos La Mitade De Una Letra U Do Unas Raladitas Tomo La Pintura De Un Solo Lado E Hago Nas Comitas Unas Três Quatro Comitas Acá Outra Mitade De La Letra U Um Poquito Mais De Pintura Acuérdese Con La Metálica Tenemos Que Trabar Excesso En No Tallar Mundo La Mitade De La Letra U Damos Unas Raspaditas E Comitas 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 Entrene Nesse Movimento Que Usted Vai Hacer Sem Nen Problema Ahora Vamos Hacer La Letra U Completa La Letra U Completa Mira Es Una Letra U La Mitade De Una U Outra Mitade E Acá Una U Completida Pressiono Y Ralo Pressiono Y Ralo Pressiono Y Voy Hacendo Acá Comitas Tambén Mira Como La Pincelada Vai Dando La Forma El Camino Que Yo Hago Acá Está Muy Isolado Yo Doy Unas Raspaditas Ahora O Que Vamos Hacer Ya Tenemos La Base Podemos Dejar Hasta Que Seque Un Poquito Más Pero Acá Como Tenemos Prisa Yo Ya Voy Iluminar Para Que U Que U Que Bonita Que Va Quedar La Amapola Usamos Una Base Naranja Torna Sol Ahorita Voy Usar Naranja 157 Mira Ella Tiene Más Dispas Mira Voy Iluminar Acá Também Ilumino E Nesta Parte Também Yo No Puedo Iluminar Toda Amapola Porque Va Quedar Plana Entonces Yo Busco Donde Está Más Cerquita Y Está Más A La Frente Acá Un Pedacito Acá Y Se Yo Quero Residuo De Pincel No Más Que Esto De Como Ten Un Poquito De Rosa Pero No Mucha Luz Acá Vamos Iluminar Também El Botoncito E La Orilla Del Botoncito Excesso De Pintura Naranja 157 Excesso Também Mantenendo Los Mismos Caminitos Es decir Estoy Hacendo Las Comitas Estoy Dando Los Raloncitos Un Poquito De Luz Acá Pero Más Intenso Acá Bá Entonces Ya Trabajamos La Mapola Y El Botoncito Ahora Yo Voy Tomar El Verde Torna Sol Y Esta Orra Es Básico Para Todo Trabalho Trabalho De La Pintura Metálica Nada Más Después Usted Pode Cambiar Sus Colores A Ser Orras Secas Ou Mas Navidenhas Usando Los Dourados E Los Amarios Mira Yo Voy Ensinar Também Acá Para Que Usted No Tenga Exceso De Pintura Empezamos Por La Puntita De La Orra Mira Pintura Vou Poner Acá Para Que Usted Veja Como Estoy Tomando La Pintura Pintura De Un Solo Lado De Su Pincel Y Siempre Arriba Acá Estoy Usando El Pincel Número 12 La Pintura Arriba Usted Pode Também Usar Un Pincel Número Ocho Nada Mais Acá Tenemos El Dizem De Empece Sempre De Médio A 1 Centímetro Afuera Del Dizem É Una Técnica Que Eu Descobri Que Queda Mais Bonita La Orra Exerci No Necessita Seguir Exacto El Dizem Pressiona 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 Rala Mira Como Eu Hago Um Poquito Antes De Dizem Eu Pressiono Ralo E Subo E Subo Vou Te Hacer Outra Orra Mira Pressiono Pressiono Ralo E Subo Termino Con El Pincel Nel Aire Se Yo No Termino Con El Pincel Nel Aire Vai Quedar Assim Cortado No Es Raspadito Outro Detalhe Muy Importante No Estoy No Estoy Tapando El Negro Mira El Negro Se Mantiene Ahí Acá Tiene La Cinturita De La Orra E No Tape El Negro E Tampoco No Cruzei La Línea De La Cinturita Es Si Yo Pongo La Diagonale La Diagonale No Puedo Hacer Esto Y Trenzar Acá La Curvita Si Vamos Iluminar Esta Orrita Também Ah Ya De Una Vez Voy Hacer Todas Las Orras Y Termino Esta Bolsa Mira Para Que Usted Ve En Quantos Minutos Se Hace Una Orrita Siempre La Pintura Fuera Presiona Rala Y Sube Toma La Pintura Poquito Antes Del Desenho Mantengo El Negro No Votapar Totalmente El Negro Mira Usted Puede Pintar Con Esta Misma Pintura Hacer Sus Chalinas En Chifón Esta Tela Delgadita Delgadita Pero Usando Estas Pinceladas No Tapando Totalmente La Orra Usted Puede Hacer Assim Un Vestido De Chantum Também Usando La Misma Técnica De Pinceladas Pintura Metálica E Puede Pintar Puras Orritas E Usar Algum Glitter Algum Acarado Para Hacer Los Detalles Então Acá Vamos Hacer La Última Orrita La Última Orrita Mais Um Pedacito Acá Lo Bueno Que De O Hago Aqui Completito É Para Que Usted Sepa Como É Rápido Hacer Para Vender Hacer Para Atender Su Negócio Esta Também Aí Em Último Caso Para Sus Regalos Mira Vou Tomar La Pintura Verde Nacarado E Vou Hacer Acá Sutaio Para Que Não Quede N Lair Assim Con O Mesmo Piquito Ir Llenando De Pintura Acá Adentro Hago Esto E Podemos Poner Acá Também Vamos Hacer Ele Centrito Para Ele Centrito Mira Um Detalhe Você Pode Antes Entreinar Com Lápis E Um Papel O Mais Importante Desto É Que Você Entrena Suzoídos A Esta Música Mira Eu Não Estou Acendo Assim No Entrena E E De Aí Você Vai Hacer Lo Mismo Acá Mira Es Que Acá Não Escuchamos Muito Do Ruído Estamos Usando Um Color Bronze E Vou Usar Também 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 E Agora Tomamos Um Color Mango E Vou Mesclando Ele Amarito Mira Como Vai Quedando Ressaltado Bonito Mesclando Amarito Nel Color Bronze E Aí Terminamos Lá Esta Parte Dela Amapola E Vou Ensinar Acá La Misma Amapola Nada Mais Que Jose E Tengo El Paquete Desta Bolsa Se Uste Querer El Desenho Amapola Con Todo El Procedimento Mandamos Por Correio Nada Mais Isso Trançadito Douradito Iluminei Um Poquito Mais Acá Con Ele Color Dourado Em Su Cópia Vai Estar Lindíssima Esta Bolsa E Vamos Para Outra Bolsa Mira Acorde Se Como Que Explicamos Aí El Procedimento Para Pintar Amapola Com La Pintura Metálica Ora Vamos Cambiar De Técnica Estamos Pintando Vamos Pintar Una Amapola Com La Pintura Acrílica Para Esto Jodi Três Capas De Pintura Blanca Acá Nesta Bolsa Nada Más Oste Vai Ponendo Seguindo Los Mismos Caminos Que Inscritos Con La Metálica Oste Vai Hacer Lo Mismo Con La Pintura Blanca Ponga Una Capa Para Suavecito Con Su Pincel Mira Seguindo Los Caminos Que Estão Marcados Con La Pintura Blanca Blanco Acrílico Estamos Tapando El Blanco Con La Pintura Amarillo Sol Mira Acá Também Yo Presiono Y Subo Subo Yo No Tengo Que Me Preocupar En Tapar El Negro Pero Tapar Blanco Tapar Seguir Los Mismos Caminitos Es decir Yo No Puedo Hacer Esto Pero Mantener La Misma Pincelada Com Paciencia Sua Alma Tranquila E Feliz Nada De Se Desesperar Porque Después Vai Quedar Bien Bonito Terminamos Los Pétalos Ahorita Vamos Para Los Botones Hacendo Lo Mismo Es decir Tapando El Blanco Seguindo Los Caminos Que Estão A I Abar Quando Se For Pintar Esta Bolsa Se Es Para Ser Negócio O Se Pinta Cinco Diez Bolsa Con La Base Blanca E Después Nada Mais Venha Colorear Estando Con La Base Blanca Es Mais Fácil Trabar Vamos Aqui E Dando Amarillo Sol Amarillo Sol Arriba Del Blanco Acrílico Está Esta 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 La Primeira Parte Ahorita O que Vamos Hacer Acá Trabalhei De Afuera Hacia Dentro Alzando El Pincel Ahora Vengo Ao Revés De Adentro Hacia Afuera Vengo Ponendo La Pintura Barrendo Também No Estoy Hacendo Despacito E Dejando Cortado Pero Poquita Pintura E Termino Con El Pincel En El Para Que Se Vê Todos Los Raspaditos E Voy Está Escuchando Como Mi Pincel Está Blando Si Ya Platicamos Yo E Mi Pincel Um Poquito De Amaril K De Mi Acá Também Amaril K De Mi Acá Acuérdense Que É Sempre Ahorita Sentido Contrário Es De Adentro Hacia Fuera Acá